O bom da gente ter a maior rei aqui dos nossos vassalos como bruxos, velho, é que a gente é chamado o tempo inteiro pra comunhões místicas, né, pra grandes ritos, e aquilo ali, velho, nos dá muitas perks, e bom, é o bom da gente ter feito uma família inteira aqui de bruxos, e todos os bruxos aqui são meus vassalos, sabe? A gente ganhou duas perks aqui de cara, tá? Sem precisar fazer nada, ganhei dois ali de learning, apostate e learn on the job, inclusive 14, 22, 24, 23, 37, 18, 29, 29, 30, 44, beleza? Nossa, velho, isso aqui é muito bom, ser bruxo aqui é muito roubado no jogo, velho, ainda mais uma religião de primitida bruxaria, mas é aquela, velho, a gente foi por um bom caminho, beleza? A gente enfrentou várias coisas até a gente chegar nesse nível confortável que a gente tá hoje, tá? Então, de roubado, o trajeto aqui não teve nada, vou botar ali o The Seatful pra ela, tá? Tirar logo o traço de Rambo, beleza? Mais uma aqui, tá? Mais um grande reto, vamos lá. Mais uma perca ali de learning, perfeito, então. Beleza? Vamos lá, sanctioning lupose. É, pro traço ali de scholar, pra ser sincero, eu acho que não é lá tão útil assim, cara. Só ali por causa ali do desenvolvimento, sabe? Porque learning pra gente não é mais interessante. Eu vou botar ali os estudos anatômicos mesmo. E mais uma aqui, tá? Eu acho que isso daqui, velho, é tipo, a cada cinco anos, né, a gente pode fazer, tá? Mais uma ali de diplomacia. A cada cinco anos pode fazer, então meio que é um ciclo, sabe? Vamo lá, tem esse daqui. Beleza? As minhas crianças podem ganhar um a três pontos de habilidades. Vamo lá, vamo fazer uma festa aqui. Beleza? Pra gente fazer ali, calma aí. Ah, deixa eu ver aqui o grande reto, só vai ser em 1.297. Tá, então a gente vai ter que esperar mesmo. De qualquer forma, vamo fazer uma festa. Tá, eu vou pôr aqui aqui, vamo lá. Então, esse último daqui pra gente aumentar ali a resistência dos vassalos, pra se juntar as facções, e aí depois a gente vai ler até o traço do berceiro. E beleza, ganha o traço ali de Raffala. Beleza? Tá ótimo. Dois de diplomacia, mais um de incrível. Beleza? Só mais vinte dias pra que ele terminar, ok? Vamo lá, mais agora um stewardship lifestyle. Beleza, sim. E bom, vamo lá. Reduz ali o tempo de construção. E vamo caçar a baleia, beleza? Na verdade, não. Eu vou deixar a baleia aí embora. Eu não preciso de ouro, tá? Mas só que mais prestígio aqui é sempre bom, pra gente aumentar a relação com os nossos vassalos. E eu não posso esquecer, velho, de ficar vendo aqui promover a cultura, tá? E a fé aqui nessas nossas religiões. De qualquer forma, já terminou ali a nossa truça com a Corace, então a gente vai atacar eles primeiro. Beleza? Eles tão ali numa guerra. Então vamo lá. Primeiro de tudo, The Two Clans, são essas só daqui de baixo, tá? Era a última que me faltava, realmente. Então não tem problema eu pegar aqueles títulos. Inclusive esses títulos daqui, eu vou fazer essa pessoa, tá? Virar a vassala do Kicha. E eu não gosto muito disso daqui não. Sabe? Porque é uma pessoa aqui que não faz parte da nossa cultura, nem da nossa religião. Então tipo, é melhor eu pegar aquele Ducado ali mesmo. Tá? E desse Ducado aqui, eu dar ele pra alguém. Então vamo lá. Vamo declarar a guerra. Fora que a gente ganha 100 de devoção nisso daqui, né? Beleza? Eles tão ali embaixo, mas não tem problema. Vamo pegar aqui o nosso exército que eu deixei eles aqui. E podem ser só os meus sectas mesmo, né? Isso mesmo? Não é isso não. Só 4 mil soldados. Vamo lá. Chama todos os nossos menaramas aqui. Beleza? 8 mil com o máximo ali de eficiência de qualidade do nosso exército, né? Agora a gente já tá aqui no limite, né? 42 ali de proeza, o que é ótimo. Vamo pegar essa região aqui então. Ok. Tá, já pegamos. Então vamo lá. A capital deles, se eu não me engano, é aquela ali. Tá? Não, né? Não. A capital deles é um brasão. Bem que parece um jogo de damas, sabe? Ué, deveria ser aqui então. Sei lá, velho. Deixa pra lá. Vamo pegar ali a sua olhinha e a gente vai os demais. Ok. Beleza? Agora tem aqueles dois últimos ali pra gente pegar. Eles tão tentando atacar ali, velho. Mas eu acho que eles não vão conseguir fazer nada não. Ok. Vou fazer isso daqui. Ok. Minha herdeira. Ela pode virar ali o traço de Gregarious, Lustful ou Greedy. Greedy não é ruim. Tá? Só que é aquela, velho. Gregarious aqui é extremamente roubado no jogo, tá? Mais 2 de diplomacia, mais 5 de opinião, mais 15% ali de esquemas pessoais, tá? E o que acontece? Como a gente vai fazer festas e afins, a gente ganha muito mais bônus por ter o traço de Gregarious, sabe? Eu não preciso tanto ali de dinheiro, então tudo bem. Deixa assim mesmo. Vamo lá. Vamo atacar eles ali. Provavelmente que ele já deixa... Já deve dar os 100% pra gente, tá? Isso aí. Vamo encostar nossas demandas. Essa religião daqui tá como minha, mas não tem problema. Quem é que controla esse ducado daqui? Vamo lá dar uma olhadinha. É esse daqui, né? É. Então, Livia. Tudo bem. Dá pra dar aquela religião ali pra ela. Livia. Perfeito. Certo. Vamo desmandar aqui as nossas tropas. Pra gente já declarar a guerra ali aos bizantinos. E vamo lá dar uma olhadinha pra saber o que a gente pode fazer em relação a eles. Todos os decorres. Só tem aquela ali. E essa daqui. É, mas eu precisava desse daqui também. Eu não sei se essa religião daqui é necessária. Vamo lá dar uma olhadinha, só pra ter certeza. Zunificar a Itália. É. Toda essa região daqui é necessária. Então, aquele rigor ali é interessante pra mim. Tá. Então, vamo lá. Vamo pegar todas essas regiões aqui. Só pra ter uma noção, cara. Isso aqui é um outro ducado, né? Beleza. E essa parte ali de cima é desse ducado daqui. Que não dá pra... Ah, porque eu só tenho um dos dois títulos, velho. Ah, que bosta. Se eu pudesse, eu pegaria aquela região, né? Tudo de uma vez. Isso, mas não dá, não. Então, é isso aí mesmo. Vamo fazer dois. Pra gente pegar todos aqueles dois ali. Esse e esse. E vamo lá. Você não pode fazer... Nossa, velho. Que custo é esse? Que custo é esse, tio? Tá. Muito melhor eu fazer, então... Uma guerra por reinos, velho. Vamo lá. Caralho, velho. Cruz credo. Bom, vamo ver esses aqui, então. Que também são dois aqui que a gente pega, né? Só que isso aqui é por um reino, tá vendo? É. Isso aqui é por um reino. Tem como eu fazer o seguinte? Cássia. Não dá pra usurpar. É. Então, tipo... Vai ter que ser isso aqui mesmo. Não tem muita coisa aqui que a gente possa fazer, não. Sério. Vai dar até pra gente criar esse título daqui. Se eu crio, agora eu consigo atacar ele com mais coisas, né? Deixa eu dar uma olhadinha agora. Vamo lá. No período bizantino. É. Agora eu consigo pegar essa região daqui também. Só não consigo pegar essa daqui. Tá. Mas... Melhor. Tá. Agora... Porra, velho. Cinco mil pra eu conseguir fazer isso? Sacanagem. Eu vou esperar um pouquinho, então, pra eu declarar essa guerra, tá? Não. Eu vou até fazer o contrário. Como eu vou esperar de qualquer jeito, vamo fazer uma guerra aqui por educados. Vamo pegar esse educado aqui de baixo, né? Que ele não faz parte ali dos meus de yours, tá? Então, a gente consegue pegar aquela região ali deles, ganhar prestígio no processo e a gente ainda vai aqui o necessário pra gente poder atacar eles depois, assim que a gente terminar nossa... 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 Nossa choice com eles. Beleza? Vamo pegar aqui essa região. Liana pode virar arrogante, compassionada ou chaos. Cara, eu prefiro esse daqui pra melhorar o nosso dread. Beleza? Inclusive, ela é minha outra filha, tá? Não é a minha herdeira. Então, eu acho que pegar o traço de compassionada pra ela é um pouquinho mais interessante. Eu acho que é um pouquinho mais interessante, sabe? É, como não vai ser minha herdeira, vou deixar isso daqui então. Deixa eu ver aqui o Império Bizantino. Eles têm só 3 mil soldados, tá? Então, a gente tá tranquilo aqui. Vamo utilizar só os sectas mesmo pra pegar as regiões deles. Ganhamos mais uma perk. Vamo lá. Dá pra gente fazer isso aqui pra reduzir o custo dos mercenários, mas eu vou botar isso daqui pra gente aumentar a nossa vantagem em todo o território controlar. Beleza? Vamos adiante. É, isso aqui vai ser bem tranquilo, tá? Como eles só tem 3 mil, dá pra gente seguir aqui bem tranquilo. É bom que a gente não gasta tanto dinheiro nisso daqui, né? Inclusive, o comandante era pra ser eu. Vamo fazer primeiro a comunhão mística. Vamo lá. Chamar uma caçada ali também. Depois que terminar aquilo dali, a gente volta pra comandar aqui o exército. Beleza, agora aqui voltamos. Vamo lá. A gente pode ganhar mais perks aqui, né? Se a gente tá liderando o nosso exército. Mesmo que não seja uma perk assim por aqui, viu? A gente consegue aqui coisas que nos dão bônus. Enfim. Mesmo que a gente não consiga perks, a gente consegue coisas aqui que... Bom, acabei de falar. Nos dão bônus, mas também pode ser traços, sabe? Aqueles traços de cerco, de batalha. Esse aqui pode nos ajudar. Aqui não dá pra gente pegar. Beleza, então vamo adiante. Vamo pra cá. Ok? Vamo lá. Já estamos em 92% ali. 96. Acho que só mais isso aqui é necessário. Aí a gente deve acabar de vez, tá? Vamo lá. 98, 99, 100. Ok? Forçar nossas demandas. Vamo fazer aquele do cara aqui. Usurpar, na verdade, né? E vamo garantir ele pra alguém. Beleza? Ah, Rostiná. Rostiná, aliás. Tá bom. Pode ser você. É, tem que marcar aqui o ducado. Beleza? Beleza. Inclusive, é de uma casa santa ali, né? Tá bom. Vamo desbandar aqui os exércitos. E agora a gente tem que esperar 5 anos, não é isso? 5 anos pra poder atacar eles novamente. Somos uma celebridade agora, tá? Nossa fama é altamente conhecida. Então, a última coisa que a gente vai fazer aqui, então vem aqui nos prisioneiros e vamo lá liberar todos pra gente ganhar um pouquinho mais ali de ouro. E mais uma perca aqui agora só aqui de intriga. Beleza? Beleza. Vamo lá dar uma olhadinha. Dreadful. Tá. Não é ruim, não. Certo. Aqui a gente terminou a nossa... Opa, volta lá. Calma. Eu fiz ali claims, hein, caralho. Vamo lá. Isso daqui vai durar 7 anos, tá bom? Vamo fazer aqui também pra converter aquela região. Então, aqui eu não quero de jeito nenhum dela ganhar o traço ali de Dessithful, né? Porque, bom, primeiro de tudo, ela não é minha herdeira, tá? Alta chance dela assassinar a minha herdeira real porque ela vai ganhar o traço de Dessithful. Então, eu posso ficar aqui com o traço de humilde pra ela. É interessante, beleza? Já que ela não vai pedir muito na vida, é o contrário de ambicioso. Então, ela não vai ali querer as suas coisas... As minhas coisas, na verdade. Ou o traço de honesta, né? Também é bom pra reduzir a entrega dela. Mas eu prefiro o traço de humilde. Mais uma purga aqui de Martial Lifestyle. Vamo lá. Vamo ganhar ali. A gente não vai perder mais controle em culpações inimigas. E a gente ganha mais um de nível de forte. Ganhei o traço ali de atacante agressiva, beleza? E, bom, ali me ajuda bastante. Tá nas casualidades inimigas, tá? Mais 25% ali daquelas casualidades. Perfeito. E, beleza. Vamo lá. A minha herdeira, ela ganhou 3 traços ali, beleza? Estrategia Dessalbriante. Guerreira Santa. E Campeã Famosa. Beleza. Tá? Perfeito. Inclusive, eu já vou casar ela. Vamo lá. Exigna a herdeira. Vamo lá. Casar. Tem que ser alguém aqui agora que tem um traço de bonito, beleza? Vamo lá. Fértil. Traços herdáveis. Tem esse cara daqui, beleza? Que ele tem realmente traços de bonito. Que é o terceiro traço, né? O traço mais forte ali. Mas não tem ninguém aqui que tenha os outros traços também. Só aquele ali mesmo. Deixa eu dar uma procurada aqui. É, só tem esse cara daqui mesmo, tá? Ele não é lá tão bom assim, não. Então, velho, pra ser sincero, existem caras aqui melhores. Mas eu quero o traço ali de bonito. Beleza? E bom. Tem esses três traços herdáveis aqui. Vamo lá. Eu vou aceitar. E por causa da pedagogia, tá? E o Liana ali ganhou mais um ali. Inclusive virou minha amiga. Mais um do Stewardship e virou minha amiga. Vamo dar uma melodia pra ver se tem pessoas aqui melhores na nossa corte. Ah, 21. Eu queria aí. 29. 29. Tá. Tem o restante aqui. 26. Eu duvido que tem alguém melhor. Não. Então, beleza. Inclusive, eu acho que minha filha não se juntou a bruxaria. Ah, não. Se juntou sim, tá? Beleza. Essa outra daqui que não. Tem como eu converter ela? Ainda não. Beleza. 1297. Tá quase ali a nossa hora da gente fazer também um grande rito, né? E bom. A nossa truce ali vai acabar em três anos ainda. Tá. Vai demorar isso daí, velho. Nossa próxima perca aqui. Vamo lá. Com inscripção preparada. Reduz ali na manutenção dos nossos exércitos. E vamo lá. Vamo fazer o grande rito, então. E mais uma perca ali do Liana. Tá. Aceito. Vamo botar esse daqui. Tá. Vai reduzir ali a nossa chance de contrair doenças. Beleza? Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer aqui no momento. Colapso do Império. Parece que depois de muitos sucessores terem clamado a posição ali de Great Khan. Sem que nenhum deles reconhecesse uns aos outros. Tá. Finalmente acaba, então. Um Império Mongol unificado. E beleza. Tá. Ele virou ali um estrategista brilhante. Campeã famosa. E também o traço ali de Fora. Que é um dos melhores traços, na minha opinião. Não, né? Não. Eu achava que era o de... O de suprimentos. Tá. Que tipo, reduzir em 100%, 50%, se não me engano, a velocidade de decaimento dos suprimentos. Que ele é muito bom, velho. De verdade. Mas tá. Fora, ele é nada mal. É meio inútil, porque no final que a gente consegue esses últimos traços daqui. O traço de estrategista já tem aquele bônus ali de não poder... De poder atravessar águas, né? Sem penalidades. Ok. Ela teve aqui um filho. Que teve todos os três traços bons. Tá. Perfeito, velho. Tá. Canos. Eu vou botar o nome dele de Adrian. Beleza. E bom. Vamos lá. Esse cara daqui vai ser um, dois melhores reis que a gente vai ter. Beleza. Então, vamos lá. A Adrian aqui. Eu vou colocar ele como meu pupilo. Tá. Vou mandar ele pra universidade, é claro. E bom. A gente tem traços excelentes, né? Por sinal, a gente tem traços humilde. Tem traços de temperado. E tem traços de deceitful. Tá. Pra ele vai ser ótimo. E bom. Como ele conseguiu todos os três traços bons. Tá. Que ele vai significar que a gente não... É. Dois excelentes, tá? Que é herculeano ali e gênio. E o último que é a Anson. Mas achei que ele tinha ficado com traços de beautiful. Mas tudo bem. Beleza. Já é excelente. E aquilo ali... Opa. Marshall. Vamos lá. 29. Tá bom. Tá bom. E aquilo ali vai ser ótimo pra gente. Pra gente fazer então a... Fortalecimento aqui. Da nosso sangue. Beleza. Da nossa linhagem. Inclusive aqui na sucessão. Não tem como eu botar ele. Tá. Senão eu botaria direto. Mas tudo bem. Eu vou casar ela também por sinal, tá? Vamos fazer o seguinte aqui então. Esse aqui que tem o traço de herculeano. Angênio. E gigante. Eu vou deixar esse daqui. Beleza. Beleza. Mais uma perk. Vamos lá. Soldados de menor fortuna. Depois ali o controle absoluto. E o traço de overseer. Faltou só 13 meses aqui. Tá. Então perfeito. Vamos lá. Primeiro de tudo com unhão mística. E depois ali a nossa caçada. Nível de esplendor ali aumentou. Beleza. Então agora a nossa dinastia é conhecida também em todos os canos do mundo. Já tinha esse daqui antes, né? Mas ela vai aumentando ali cada vez mais, tá? Ali tá com um traço de gloriosa agora. Enfim. Posso ganhar mais uma perk. Lido de diplomacia. Deixa eu dar uma olhadinha pra saber se é bom. Eu acho que essa daqui tá de mão firme. É bom pra mim. Porque aumenta o meu prestígio por causa do nível de dread. E o que acontece? Se eu não me engano. Eu tenho aqui 36 de dread. Então vai aumentar ali em 36, tá? Mas eu posso até aumentar aquele ali cada vez mais até chegar a 100%. Então eu vou aceitar, beleza? E eu vou colocar aqui a mão firme. Eu tô ganhando ali 25.2. Vamos lá. Vou fazer o seguinte aqui. Vamos ver meus prisioneiros, decisões, cortes, prisioneiros, tá? Esses daqui, por exemplo, dá pra gente executar, tá? Ganha 15 ali de dread. Foi 27.5. Vou fazer aquele ali até chegar em 100, velho. Vamos ver até onde vai isso daqui. Beleza, tá? Agora ele tá em 34 mais ou menos. Ok. Aqui tem uma marcha lá pra gente pegar. Então óbvio que eu vou aceitar isso aqui também. Tá? Ainda mais porque a gente já tá terminando ali. Vamos lá. Vou fazer ali então o controle absoluto. Tá? E do próximo ali a gente já termina de vez. Não é isso? Mais ou menos? Inclusive a nossa truce ali com ele já acabou. Tá? Então vamos lá. De cara a guerra por todos os nossos truce ali. Isso aqui é muito roubado, velho. Caceta. 5.600. Isso porque a gente tem as melhores inovações ali. E também o traço ali de Battle of Gostrom, sabe? E também... É. Também esse último daqui. Mas cacete, velho. Tá bom. Vai reduzir ali em 5.000 o meu prestígio. Tá? Mas não reduz ali o meu nível de fama não. Só o meu prestígio mesmo. E bom. A gente vai pegar tudo aquilo que a gente precisa, né? Então vamos declarar a guerra ali contra eles. Tá? E vamos chamar o nosso exército aqui. Eu vou chamar só os Meninarmes. Tá? Vamos pegar aquela região ali primeiro. E depois a gente segue lá pra fora. Certo? Vamos lá. Não tá todo mundo aqui. E eu tenho que me botar aqui como comandante. Ok. Terminamos então a nossa perk. Beleza? Overseer. Tá excelente. E agora a gente vai focar aqui um pouquinho em Steel Chip. Beleza? Até a gente ganha um traço de arquiteto pra eu poder... Tá? Pra eu poder começar a poder investir aqui no meu reino. Porque eu tô ganhando muito honra ali. Ok. Meu marido morreu. Vamos lá encontrar um novo. Qual tu Steel Chip, por favor? Tá? Tem esse cara daqui de 60 anos. Tá bom. Eu aceito. Agora que eu vou ganhar 1.400 de precisiones daqui, né? Beleza? Foi ali pra 4.000. Ok. E bom. Isso aí. Gerenciar domínio comigo. Obrigado. Agora que essa região aqui foi pega, vamos pra lá. Começar aqui por cima mesmo. Detalhe que ela chega ali até 300 de suprimentos, né? Então a gente vai passando aqui por regiões onde tem suprimentos o suficiente. Ela vai acumulando ali cada vez mais. Beleza? Vamos pra cá agora. Eles desembarcaram ali, mas tá tudo bem. Tá? Eu tenho certeza aqui que é praticamente insignificante ali as eras tudo deles comparado ao nosso. Vamos lá. Vamos pegar essa forte daqui. Eu tô vendo que eles já desembarcaram lá em cima. A gente vai lá atacar eles, tá? Relaxa. Tá tudo bem. Inclusive, a gente consegue reenforçar aqueles fortes ali rápido, né? Mas eu não sei se vai ser o suficiente pra gente chegar ali não. Vamos tentar. Vamos lá que tá quase... Antes deles... Antes deles... Isso, velho. Antes deles conseguirem completar. Eram 490, né? Foi pra 474. Bom. Nossas eras estão infinitamente superior, né? Dá pra ver aqui que a gente tá lutando em terreno favorável. A gente countera ali os sectas deles. 40 ali de vantagem, né? Perdemos 84. Eles perderam o exército inteiro. Então, perfeito. Vamos lá. Acho que não tem mais nada aqui pra gente fazer, tá? Vamos só pegar aquelas regiões ali de baixo. E é isso. Beleza? Tá, aqui já. Vai pra 92. Ah, tem aquelas ali de baixo também pra gente pegar. É só pra ter uma noção. Não, que eu vou pegar só aquilo ali de cima. Tá, eu queria saber se essa parte aqui fazia parte do reino. Inclusive, deixa eu ver aqui em reinos. Apples. Ah, porque é dele. A gente não pode usurpar porque ele é de uma fé hostil, tá? Se fosse nós, a gente conseguiria. Mas como não é, paciência. Então, tudo bem. Deixa assim mesmo. Vamos lá pegar aquele último. Deve ser o suficiente pra dar 100%. Enforçar nossas demandas. Que assim seja. Desbandar todas as unidades. E vamos, então, finalmente, velho. Unificar a toda a Itália, beleza? A península será, então, unificada. Labor Omnia Vinted. Desde a queda do Império do Oeste, a península italiana tem sido fragmentada, né? Entre várias estades e estades rebeldes. Espados gananciosos e bárbaros conquistadores. Então, sobre o meu governo dinástico, a Itália deixou de lado todas as suas insignificantes lutas e fez a si mesma enterra novamente. Não mais o orgulho vai ser um contentamento entre francos e gregos. Ou ser brutalizado por piratas e outros membros bárbaros. Esse dia em diante, nós pegamos o nosso lugar de direito como verdadeiros herdeiros do Império Romano. Ganhamos 350 de prestígio. E agora a gente ganha aqui a nossa habilidade, tá? De restaurar. Ou melhor, a nossa decisão de restaurar o Império Romano. Preciso pegar toda a Thrácia, Antioch, Palestina, Alexandria e Dessalónica. Se eu não me engano, vamos lá. O problema disso daqui é que meio que eu não tenho visão, sabe? Pra eu ver aqui esse negócio. Vamos lá. Essa aqui tudo a gente já tem. Trace, se eu não me engano, é aqui em cima. Não aparece, velho. Eu preciso sair aqui da parada pra poder ver. Enfim, Trace ali em cima. Tá. A gente vai ter que ir se expandindo ali. Até, por exemplo, Alexandria. E tudo, né? Vamos isso. Agora então tentar dominar todo o Império Bizantino. Mas eu vou deixar isso aqui pro próximo episódio, tá? Porque agora a gente já conseguiu uma boa quantidade aqui de feitos, tá? E bom. A gente tá muito bem, cara. A Corace ali que tá me irritando porque ela tá... Ela tá numa região ali bem estranha, certo? Tipo, tá no meio aqui do Império. Bom, se não eu citaria de jeito nenhum, uma vassalagem. O Império Bizantino aqui, velho. Pra eu decorar a guerra ali... Eu não vou decorar não, tá? Mas só pra eu ter uma noção. Tem essa única aqui. A gente pegar aí toda essa região até Constantinó. Acho que eu vou fazer isso aqui no próximo episódio, então. Tá? Todo o resto ali. Nossa, a quantidade de reinos aqui que eu pegaria na Bulgária, velho. Tá? Eu acho que isso aqui é até um pouquinho mais interessante pra ser assim. Não sei, velho. Não sei, não sei. Não sei. Mas eu vou deixar isso aqui no próximo episódio e vocês acabam decidindo. Beleza? Vamos ficar por aqui, então. Um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Tudo de melhor. Sempre. Valeu. Falou então. Até mais, rapaziada.